E por falar em rio Sucuriú, gente, nós voltamos a falar sobre a mortandade de peixes no rio Sucuriú e também no rio Paraná. Em nota, o Imaçu informou que a mortandade de peixes é consequência de procedimentos realizados em hidrelétricas, localizado no rio Tietê e no estado de São Paulo, com impactos, inclusive, na capacitação da água da empresa Eldorado de Celulose, devido ao acúmulo de macrófitas no ponto de captação de água. Dessa forma, o Imaçu irá oficiar ao Ibama, a CETESB, dos fatos ocorridos para que sejam tomadas as providências de notificação e aplicação de sanções pertinentes. Segundo informações, essa mortandade de peixes teria ocorrido após a usina Três Irmãos, no rio Tietê, em São Paulo, realizar um procedimento de limpeza. A água, possivelmente, ficou contaminada, teria no rio Paraná, que desagou no rio Sucuriú, onde o cardume foi encontrado morto. Mas, segundo o Ministério Público, serão necessários laudos de exames para saber a real causa das mortes desses peixes, como, por exemplo, o exame de sangue, que pode comprovar a causa da morte e se foi por falta de oxigênio ou envenenamento. Mais de mil peixes foram encontrados mortos no rio Sucuriú e também no rio Paraná. Como eu disse no início do programa, 95% são de peixes exóticos. Esse aí que está aparecendo aí é a sardela. Nós estivemos num rancho durante a semana, noticiamos, a moradora, inclusive, disse que viu uma coloração diferente, uma espuma esvermelhada, e aí está aí os peixes aparecendo mortos. E hoje, pela manhã, eu conversei com o comandante da 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental de Três Lagos, o capitão Gabriel Rocha, sobre o que está sendo feito para apurar esta mortandade. Confira. Até o momento, a gente expediu uma notificação para a empresa concessionária aqui da usina Jupiá. Eles responderam a nossa notificação através de um relatório, onde foram feitas medições da água e aparentemente tudo ok. Ontem, em parceria com a Sanessou, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Imaçu local, a gente foi até o balneário. A Sanessou tem um equipamento de oxímetro para avaliar a quantidade de oxigênio na água. Aparentemente, tudo ok, né? Naquele local específico foi o balneário. Aí hoje, deve vir uma equipe de Campo Grande, do Imaçu, uma equipe de fiscalização. A gente deve fazer uma ação em conjunto para ir nesses locais onde tem esse acúmulo de peixes mortos e também coletar algumas amostras de água para fazer a análise em laboratório. Sem esse laudo conclusivo, o que a população deve tomar de cuidados aí, de evitar comer esses peixes, de se tomar banho nos rios? Não, eu acho que as primeiras análises aí que a gente fez da água, está tudo ok. Pelo menos assim, questão de temperatura, pH, o nível de oxigênio. Então, em relação ao banho é tranquilo. Em relação à pesca, a gente já verifica que a pesca continua. Eu acho que você capturando um exemplar da água, acho que pode consumir tranquilamente, porque tudo indica que não foi alguma poluição de algum produto químico que causou isso. Possivelmente deve ter, o que a gente tem de incomum em relação aos últimos anos? A abertura dos vertedores, das três usinas aqui da região. Então, a gente acredita que deve ter alguma coisa relacionada a isso. Talvez com o nível do reservatório, com alguma questão natural envolvendo alguma vegetação subaquática. É difícil a gente falar exatamente, mas deve ter sido alguma questão relacionada ao reservatório, com questões climáticas, alguma coisa nesse sentido.